Há quanto tempo, vamos falar de um assunto incômodo inclusive, há quanto tempo você não limpa a caixa de gordura da sua casa? Essa manutenção e atenção em relação à caixa de gordura faz parte de um programa da Casam denominado de Trato por Cristioma. Acompanhe essa matéria. Elas são obrigatórias em todas as residências e estabelecimentos. É por essa caixa que a gordura e alguns resíduos como óleo são filtrados e impedidos de parar na rede de esgoto da cidade. Então dependendo da quantidade de pias que o imóvel tem, ele precisa ter o volume adequado com relação a essa quantidade para poder reter essa gordura. Então tem na NBR, a gente consegue consultar e também tem a tabelinha. A gente quando vai nos imóveis também realizar as inspeções, mostra para ele através do nosso guia de regularização. Tem uma tabelinha também que a gente consegue mostrar para os moradores qual o volume adequado que o imóvel tem que ter. Desde que o programa começou em julho de 2022, o número de casas regulares já passou de 20% para 39%. E dos 2 mil imóveis visitados, pelo menos a metade teve algum problema com a caixa de gordura. A caixa de gordura é uma das maiores irregularidades que o programa encontrou, sendo ela ausência de caixa de gordura, caixa de gordura subdimensionada, caixa de gordura sem sifão ou caixa de gordura com infiltração. Ainda existe essa irregularidade maior por parte dos moradores com relação a caixa de gordura. Então a gente sempre, quando vai nos imóveis, fala sobre a importância da caixa de gordura, do porquê ter e o que precisa estar conectado a ela. O tamanho da caixa depende da quantidade de pias do imóvel, mas deve ser de no mínimo 18 litros por pia. A limpeza constante também é extremamente necessária e deve ser feita a cada 6 meses em residências. Agora, dependendo se for um edifício de 3 meses e se for um imóvel de comércio, principalmente se tem praça de alimentação, de um dia a uma semana precisa ser feita essa limpeza. A limpeza é simples, você vai abrir a caixa de gordura, pegar uma luvinha para não ter contato diretamente com a gordura e através de uma peneira consegue pegar essa gordura que fica ali em cima da caixa de gordura e colocar no saco de lixo. Depois é só despejar no lixo normal, como um resíduo e aí a caixa de gordura já está pronta. É extremamente simples, a gente sempre indica que é bom fazer essa manutenção, ela tem que ser feita justamente para que não obstrua a caixa de gordura e essa gordura não vá para a rede e também obstrua a rede da casã. O programa já passou por 7 bairros da cidade. Os agentes fazem visitas de casa em casa. A primeira vistoria é feita para avaliar se os pontos estão adequados e a segunda para conferir se a ligação da rede está correta. E a partir da primeira inspeção, se o imóvel está irregular, ele possui um prazo de 60 dias para fazer essa regularização. Se nesse meio tempo ele não conseguiu fazer essa regularização por algum motivo, ele tem a possibilidade de pedir uma prorrogação de prazo. Então ele manda um e-mail no trato porcricioma.com.br e pedindo o prazo de solicitação do porquê que precisa desse prazo, identificando o número da matrícula também para que a gente consiga colocar no sistema e a gente consegue conceder então mais 60 dias. Então o morador tem o prazo total de 120 dias para fazer essa regularização.